Isso é a brigadeira CD rapaz, mas rapaz eu não acho Neo da Serra me entende, o menino sabe E a grosso rapazada está chegando se gritadinho O som do palmeiro, colando o abate A amiguinha tá comigo doida pra fazer menos Elas tão brocando escondida, louco na de palma Só quer os envolvidos, só os beat de raça Vem lá dos almo em mão, nós pega e mexe a barra Se eles não gostar, manda, vem resolver na barra O som C10, a qualidade sem limites É a maior explosão novinha Foi? Me fez o convite, safadinha que é suru Aceitei na hora, até a G7 nos machu Me fez o convite, safadinha que é suru Aceitei na hora, até a G7 nos machu É só botar da violenta na magrinha gringa 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 Uma roupa, todos os divulgadores e são de volta, meu Brasil A nossa placa é isso, quem? Tô de volta, bing vem É pra tocar nos caridão aí, ó Meu da Serra me entende? É só botar da violenta na magrinha gringa 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 Uma vez ela ficou apaixonada Luts ao CVS, qualidade sem lindas Na minha só tá bebendo, só matada Vem, fiz em tudo que tu metes, não me salvada Só sucada, rolando até de marugada Em quatro paredes que eu vou acabar contigo Em quatro paredes que eu vou acabar contigo Eu vou botar bem devagar Pra tu perder o juiz, eu vou botar bem devagar Eu disse que novinha foda, que novinha tarada Botei só uma vez, ela tá apaixonada Não pedi que me apaixonei na sua putada Na minha só tá bebendo, só matizada Vem, fiz em tudo que eu já tô gramada Só sucada, rolando até de marugada Não pedi que me apaixonei na sua putada Na minha só tá bebendo, só matizada Não pedi que me apaixonei na sua putada Não pedi que me apaixonei na sua putada Luts ao CVS, é potência Se você tem algum problema comigo O problema é todo seu Ai que delícia Jogava explosão, viu ZR Produções, tô de volta big man Aquele pique Fode gostoso comigo Mas tem que ser no sigilo Fode gostoso comigo Mas tem que ser no sigilo Fode, 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 fode com gente Cê que tu tá querendo Sandy tudo na base, fudendo Vim, 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 vim! Vivo, vim, 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 vim! Vivo, vim! Vivo, vim, vim, vim! Vivo, vim, vim, vim xa! Só tá lento No estilo malvadão É só um pente rala Com tapa no rabetão É só um pente rala No estilo malvadão É só um pente rala Qualidade sem limites Pode gostar disso comigo Mas tem que ser no sigilo Pode gostar disso comigo Mas tem que ser no sigilo Fode, 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 fode Fode com gente Fode, 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 fode com gente Sei que tu, sei que tu tá querendo Faúsica Fode, 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 fode Vou botar, vou botar Só pra dentro que bota Tá gostando que nada Só pra dentro, gostoso é nóis fode É só um pente rala No estilo malvadão É só um pente rala Com tapa no rabetão É só um pente rala No estilo malvadão É só um pente Fode, 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 fode Fode, 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 fode Lutson CD é potência do estilo alvadão Se bota, se bota, se bota, se bota Se bota, se bota, se bota É o som do momento É noite pro dentro Invadindo tudo MD record Gravando tudo Carreta de M. Saga e A Empurro, grave e explosão Ha 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 Carreta de M. Saga e A Ha 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 Tô de volta Big Bang Canibal É a grave explosão novinha O som do momento É a potência Teu pince no peito Te deixa mais gostoso Hoje eu te prometo Te dá o que você gosta Já deu meia noite Bate aqui na minha forro Toda tatuada com aquela calcinha rosa Essa é a tua hora Essa é a tua hora Quero ver se tu é foda Me coloca bem Me coloca bem Me coloca bem Me coloca bem É a grave explosão É a grave explosão rapaz O som do momento Abra a barra e solta o som O som do momento O som do momento O som do momento É a grave explosão Me coloca bem Me coloca bem Me coloca bem Eu tava e-mode Eu tava com saudade É a grave explosão novinha É o e-mode O e-mode ataca novamente Tava com saudade Tava com saudade É a grave Ei, canibal Ai, que delícia Aí, tudo respeito Solta o tamborzinho, só do Dixano Solta, solta Ela é piranha, ela é solteira Quer curtir a vida, eu tô valor Cego, pai, vai adiante Sem olhar o retrovisor Injustiçada na vida amorosa Tá solteira e agora fudeu Mostra pro teu ex o quanto que ele perdeu Onde são os CDs? É potência E aí perdeu Mostra pro seu ex o quanto que ele perdeu Mostra, 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 mostra Mostra pra esse otário E joga a bunda como um reto Mostra, 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 mostra De quatro tu joga o c*** De frente tu joga a chota Mostra, 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 mostra Mostra pra esse otário E joga a bunda Então joga, joga, joga Joga pra esse otário Joga a bunda como resposta Joga, 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 joga Joga pra esse otário E joga a bunda como resposta Joga, 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 joga Joga pra esse otário É um grave explosão novinha Mais um bandelão bolado, porra O som do momento, sem erro de produção Vem com grave, vem comigo Tô de volta, amigo e mesmo Ela é piranha, ela é solteira Quer confiar a vida, eu dou valor Cego, pai, vai diante Sem olhar o retrovisor Injustiçada na vida amorosa Tá solteira e agora é fudeu Mostra pro teu ex O quanto que ele perdeu Ela terminou há pouco E ele se arrependeu Mostra pro teu ex O quanto que ele perdeu Mostra, mostra, mostra Mostra pra esse otário Joga a puta com a porra e te mostra Mostra, mostra, mostra E o quarto do jogo Luts ou CDs Qualidade sem limites Mostra, mostra Mostra pra esse otário Joga a puta Então joga, 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 joga Joga pra esse otário E mostra a bunda como resposta Joga, 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 joga Joga pra esse otário E joga a bunda como resposta Joga, 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 joga Joga, 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 joga Alô, Carreta, James Saguear Mais um pandelão volado, porra Céu, introduções, sete, três, nove Oito, um, quatorze Vinte e três, meia, um Alô, Ampercursa, tamo junto, hein Ai, que delícia Agora que vai ter TVC Ninguém te forçou Tu veio pra safadeza Tá na treta de abate Doida pra dar Ninguém te forçou Tu veio pra safadeza Tá na treta de abate O TBT que ele quer Claro que pode ser postado Eu de quatro, lá no ar Tomando copo no rabo Eu de quatro, lá no pé Tomando copo no rabo Eu de quatro, lá no quarto Eu de quatro, lá no quarto Tomando copo no rabo Eu disse solta pão nervoso Solta pão com raiva Solta pão nervoso No rabão dessa safada Ai, que delícia Solta pão nervoso Solta pão com raiva Solta pão nervoso É o grave, explosão novinho O som do momento Vem com grave, vem comigo CR Produções É o som do momento Ninguém te forçou Ninguém te forçou Tu veio pra safadeza Tá na treta de abate Doida pra dar Ninguém te forçou Tu veio pra safadeza Tá na treta de abate E caramba E caramba O TBT que ele quer, claro que pode ser postado Eu de quatro, lá no quarto Tomando copo no rabo Eu de quatro, lá no quarto Tomando copo no rabo Eu de quatro, lá no quarto Tomando copo no rabo Eu disse solta pão nervoso Solta pão com raiva Solta pão nervoso No rabão dessa safada Solta pão nervoso Solta pão com raiva Solta pão nervoso No rabão dessa safada É solta pão, solta pão Solta pão nessa safada É solta pão, solta pão Solta pão na rabadeira É solta pão, solta pão Solta pão na rabadeira Só tá pão, só tá pão É o grave explosão rapaz Invadindo tudo, vem com grave, vem que vem CR Produções, 739, 8114, 2361 MT Record, gravando tudo Grave explosão É o grave explosão novinha O som do momento É o bonde da meia-meia Das bloc cromada E as fofocas que rolam Que é o cintura quadrada E ela joga na cara Joga na cara E ela joga na cara O som, o CDS, é potência 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 Vem, diferente de tudo que elas já viram Por isso que elas se iludem logo Vem nós roletando de vários carros Vem nós a pilota de várias motos E ela joga na cara Joga na cara E ela joga na cara É o grave explosão Esquece, família Tô de volta, big, velho É papoca nos paredão É o bonde da meia-meia Das bloco e cromada E as fofocas que rolam Que é o cintura quadrada E ela joga na cara Joga na cara E ela joga na cara E ela joga na cara E ela joga na cara Joga bebê, vai O som, o CDS Cuidados sem limites Explodiu Siga no Instagram Arroba grave explosão oficial Carreta de M Sagueado Carreta de M Sagueado Carreta de M Sagueado